Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou estar reagindo à música portuguesa da banda de rock lendária Chutos e Pontapés. Vou começar agora com um show no Rock in Rio e Lisboa em 2018, que foi, olha, sinistro, bombado. E vamos que vamos, pessoal. Uh! Misericórdia, Senhor! Uh! Chegou a arrepiar, que sinistro! Muito lindo, cara. Nossa, o show estava bombado, mano. A luz no escuro Lotado Brilha direito Ofuscares demais E mais que uma onda Mais que uma merenda O presidente Cortina, amarradão E uma vontade de rir Se você quiser E uma vontade de rir Ah, sinistro! Uuuuh, bravo! Uuuuh, arrasou! Os malucos são bravos! Uuuuh! Os malucos são bravos! Os malucos são bravos! Uuuuh! Arrasou, hein? Ai, meu Deus! Olha lá! Ia quebrar tudo! Ia quebrar tudo no Rockinhip! Olha que ela não tinha dinheiro pra mim! Como é ruim ser pobre! Ai, Senhor! Sinistro! Uuuuh! Bem, gente! Desculpa a minha empolgação! Esqueci! Eu esqueci que eu tava aqui no filmando! Esqueci! Parecia que tava no show! Parecia que eu tava lá! Bem, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo! mais uma reação a mais uma banda portuguesa pra mostrar pra vocês que em Portugal tem músicas incríveis e tem artistas incríveis! Até o próximo vídeo! Beijos no coração e Deus abençoe a todos vocês! Tchau! Fui! Tchau!